Meu nome é Jorge Luis Alves, tenho 30 anos, nasci em São Paulo, moro em Santo André, tô cursando técnico em preparação de atores no Teatro Escola Macunaíma, participei de 12 montagens no teatro, fiz figuração no filme Carandiru e cantei por um ano na Orquestra Sinfônica de Santo André. Tava aí mais três amigos tomando cerveja, aí veio a ideia de ir pro puteiro. A gente foi pro Ilha da Fantasia, chegamos lá um monte de gostosa, passava pra lá, passava pra cá, mas nenhuma delas me interessava muito. Até que a vi, a morena mais linda que eu já vi na minha vida. Tava de salto, calcinha vermelha, sutiã preto, e vinha na minha direção. Parou na minha frente, deu uma voltinha, gostou? Adorei. Ela disse, se você quiser ver tudo isso direitinho, me acompanha. Fui atrás dela igual um cachorrinho, a gente chegou no quarto, ela começou a tirar minha roupa, foi uma loucura. Foi mágico. Era a mulher mais linda do mundo. O nome dela é Ângela. Aí depois de tudo eu não resisti. A gente tava saindo do quarto. Eu tentei dar um beijo nela, ela virou o rosto e falou, não, eu sou uma profissional. Aí eu baixei a cabeça e fui embora. Aí na volta, meus amigos tiveram o maior sarro da minha cara. É, você viu? Ele tentou beijar a boca da puta. Você sabe em quem que ela tava com a boca antes? Pô. Na época eu era estagiário. Não ganhava quase nada. Demorei dois meses pra conseguir juntar dinheiro pra ir no Ilha da Fantasia. Eu queria ver a Ângela de novo. E nesses dois meses não teve um dia sequer que eu não tinha pensado nela. Todos os dias. Ângela. Eu tava no Ilha da Fantasia e procurava ela no salão. Eu não encontrava. Aí eu perguntei pra uma menina. Escuta, você viu a Ângela por aí? Ah, ela deve tá atendendo. Atendendo. Aí eu esperei. Uma hora. Uma hora e meia. Duas horas. E a vi saindo do corredor. Ela tava mais linda do que da outra vez. Eu fui em direção a ela. Falei, oi? Ela disse, oi? Aí eu falei. Ângela, eu quero você. Ela sorriu pra mim. E voltou pro quarto. E eu fui atrás dela. E foi mais lindo do que da outra vez. Fui maravilhoso. Depois de tudo ela deixou eu deitar no colo dela. E fez cafuné em mim. Na hora que a gente tava saindo do quarto. Eu falei, Ângela. Eu quero te beijar. Ela disse, eu não posso te beijar. Baixei a cabeça. Aí quando a gente tava no meio do salão. Eu agarrei ela e dei um beijo na boca dela. E todo mundo viu. Todo mundo começou a aplaudir. Todo mundo começou a gritar e a pular. Igual um bando de um gangotango. Foi a coisa mais linda. Eu e a Ângela se beijando no meio do puteiro. Hoje completamos dois anos de namoro. Olha, na primeira vez que estive aqui Foi pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Olha, na segunda vez que estive aqui Não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei dos teus carinhos Eu me sentia tão sozinho E já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar